A última lembrança foi aquele velho sinal de trânsito que estava quebrado, sabe, há uns quatro meses, desligado, não sei, que de repente voltou a funcionar. Eu só tinha que andar três quarteirões. Três quarteirões numa noite agradável, sem nada acontecer. Se eu tivesse passado dois minutos antes ou dois minutos depois... Entra aí! Entra aí! Não olha pra cá! Meu Deus! Socorro! Eu tô preso! Sai! Sai! Meu Deus! Não me toca! Não me toca! Desculpa! Desculpa! Olha lá! Olha lá! Nós vamos resistir. Vamos preparar o corpo e a cabeça para resistir. Tchau, tchau!